E a novinha sentando, já deixa o DJ maluco Aquecimento da Copa do Mundo, daqui do Brasil Vai, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no AK Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no fuzil Vai, cê tá, vai, cê tá, vai, cê tá no AK Vai, cê tá, vai, cê tá, vai, cê tá no fuzil Vem novinha jogando, a bunda vem sentando Vem novinha jogando, a bunda vem sentando Vem novinha jogando, a bunda vem sentando Pedona, 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 pica cê me machucar Pedona, 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 pica cê me machucar Pedona, 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 pica cê me machucar Na minha pica você vai descendo Na minha pica você vai descendo Na minha pica você vai descendo Pedona, pica cê me machucar E a novinha sentando, já deixa o DJ maluco Aquecimento da Copa do Mundo, daqui do Brasil Vai Cê está no AK Cê está no AK Vai Cê está no AK Vai, Teta, vai, Teta, vai, Teta no fuzil Brasil! As novinhas, as novinhas, as novinhas Petona, 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 pica sem me machucar Na minha pica você vai descendo Petona, pica sem me machucar É na funk do momento, bota, bota pra bombar